Se eu te dissesse o que eu não consigo Expressar que a vida resplandece No encontro do teu olhar Chego a quase me afogar Nas coisas que deixei de contar Mas a verdade é que transportam meu coração E palavras jamais bastarão Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Se eu te dissesse o que eu não consigo expressar Que a vida resplandece No encontro do teu olhar Chego a quase me afogar Nas coisas que deixei de contar Mas a verdade é que transportam meu coração E palavras jamais bastarão Não, não Porque transporta o meu coração E palavras jamais bastarão Não Não, não Não, não 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 Legenda Adriana Zanotto